Autoridade Posto Administrativo Fato Meia prefere governo loque posto integrado no Mercado Fronteira e a Fato Meia, no NEBEL reduz número de transação ilegal. Administrador Posto Fato Meia, Geraldo Orleans, relata assunto NE, relaciona a movimentação no atividade de transação ilegal, NEBEL reduz número de transação no movimento ilegal, tem que loque posto integrado IDE. E a posto Fato Meia, no NEBEL cidadão roto bele ultrapassa, no halo transação rodalam ilegal, rodicelo mostassa vai estado. Eu sou sub-governo, eu não o governo, não o posto integrado IDEA e a Fato Meia. E a Fato Meia, na comunidade, é uma vela ilégal, é uma vela ilusão ilegal, é uma vela fortissão ilegal. Mas a gente tem uma distância, não é uma pesquisa, não é uma necessidade, não é uma obrigação. Mas a gente tem um posto integrado no Mercado Fronteira, não é uma vela ilusão ilegal, é uma vela ilusão ilegal. Causa Rússia distância, Rússia Fato Meia, na capital município DOC, no condição estrada NEBEL. Também, líder comunitário no Rússia, o governo, autoestabelece o mercado no posto integrado, autobele apoio, atividade de mercadoria e a Fato Meia rodalam legal. A Fato Meia, na comunidade, é uma vela ilusão ilegal, é uma vela ilusão ilegal, mas não é uma vela ilusão ilegal. Além do administrador municípico de Lima, Francisco de Andrade, afirma que, autoestabelece o mercado no posto integrado e a Fato Meia. Lá hoje, competência autoridade municipal. Maibê, competência absoluta e o governo central. A gente tem um mercado na fronteira do Mercado Fronteira, e a Fato Meia, e a Fato Meia, e a Telomar. A gente tem um mercado na competência nacional. A gente tem um mercado na fronteira do Mercado Fronteira, e a Fato Meia, e a Fato Meia, e a Telomar. O problema é a infraestrutura básica, e a Fato Meia, e a Fato Meia, e a Tubele Loura, e o produto, e a Fato Meia, 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 e a Fato Meia. Opa RFA Tiet法ini. Opa Rafa Tietjali. Como Adriano Cheirá, e o povo makeira-se para dentro da dan berçaings queira Bittele. Andareza o Tielaya. Opa Rafa Tietjali. Obrigado.